...azuis e caloções e meias a branco, estará defendendo o gol que fica a nossa esquerda, seria gol de entrada no Pacaembu, Armando Marques olhando para o seu cronômetro, apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o grande espetáculo por o Cida Brasileira. Bola correndo, Turinho entregando para Pelé, galera retarda o corpo, então o acidente dá na punta esquerda, Pepe, Pepe levanta em profundidade para Pelé, sobe firme para a cabeçada, entretanto Pedro Paulo, salta a bola na sua linha intermediária, rola o coro tranquilamente na esquerda para Dirceu Lopes, esse acaba retardando para sua linha intermediária, recebe Procopio, antigo jogador do São Paulo, Procopio levanta, forte para a linha de ataque do Cruzeiro, recebe Custão, sobe o martece no peito, joga em profundidade para Valdo, sai de um março, Zé Carlos contra, o lançamento de Tustão para Evaldo fechando pelo miolo, fechou Zé Carlos desesperado para interceptar quando Evaldo corria, Geomar sai e não pode pegar, explode o mineirão por si da Brasileira, o tempo passa, 32 segundos de partida.